Oi, gente! Aqui é o Willian Girassol, estou aqui com o Juca. O Juca é o nosso mascote, né, Juca? É lindo demais. Olha a língua dele, que coisa mais linda. Esse é o Juca. Tem o Chape, tem a Priscila, tem o Pirulito, né? E tem a Luna. Esse é o novo. Isso aqui é um terrorista. Carinhoso, 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 tá? Mas eu estou aqui pra quê? Pra falar de uma fruta que eu tenho dois pés aqui em casa. Chama Bacupari. Quando eu era pequenininho, meu pai ia pra mata, porque ele é nativo. Lá em Santa Catarina, nas matas, tem, né? É aquele nativo. Esse aqui é enxertado. E eu tenho um pé aqui que ele carrega, gente, o ano inteiro. O pai ali pode mostrar aqui, ó. Ele é lotado. Cai no chão de tanto que tem. Bacupari é uma fruta amarela maravilhosa. Cientificamente ajuda a combater o câncer, tá? E um monte de benefício, tá? Que tem pra saúde. É, saúde, você pode ferver a casca, fazer, colocar limão pra gripe. As folhas dele, a casca dele. Você pode socar no pilão também, né? Tira a polpa, lógico, é maravilhosa. E aí você pode fazer um banho, socado, pilado no pilão. E o fervido também. Tira a energia negativa, quebra as influências negativas, de magia negativa, de mal-olhado. A pior coisa que tem dentro da magia, o que é, pai Lê? É a inveja. Hã? É a inveja. É a inveja. Porque sem inveja, né, Juca? Sem inveja. Não tem pessoas pra fazer o mal pra gente. E outra coisa, a gente nunca inveja pessoa de longe. Ninguém vai invejar Pedro Alves Cabral, que já passou, ele quer. Invejar a gente são pessoas próximas. Da família, da família até um monte, né? E o invejoso, ele tem inveja daquilo que a gente conquista. Às vezes até de um cabelo, de um olho, porque tem gente maléfica mesmo. Já nasce com a inveja, né? O pobre de espírito, ele tem inveja de tudo. Então, inveja é que faz a pessoa querer matar, querer roubar, né? É que faz a pessoa querer fazer o mal pra outra. Dentro de família tem isso, pai Lê? O que mais tem, tá? É o que mais tem. O famoso olho gordo, né? O famoso olho, Zeca Pimenteira, né, pai Lê? O olho gordo. Então, isso aqui quebra muitas invejas. E tem uma eficácia muito grande. Aqui em casa tem dois pés. Dois pés. Tem um pé aqui, né? No lado de cá. E carrega o ano inteiro. Esse é enxertado. Pode plantar na sua casa. É uma frutinha maravilhosa. Ó. Tá? Dá de cair no chão. E isso é porque eu dou as frutas pra todo mundo. Eu acho que as frutas aqui em casa carregam... Por que, pai Lê? Porque eu distribuo pra todos os filhos, né? É abacate. É bacupari. É... Todo tipo de fruta. Goiaba. Tem todo tipo de fruta, gente, aqui. Tá? Manga. Né? Tem fruta de todo lado aqui. Tem... Eu amo as plantas. Quer brigar comigo? Faça o quê, pai Lê? Quebrar um galho na planta. Ah. Quebrar um galho é briga na certa. Acho que não tem necessidade. Até o meu jardineiro aqui... Às vezes eu mando ele fazer um negócio e ele não faz. Fica me esperando. Por que que tu não fez isso? Se eu fizer errado, o senhor vai brigar comigo? Porque a planta é como se eu vivesse com elas. Eu adoro andar no meio das plantas. Eu adoro plantar. E a eficácia que tem. Pega as folhas de bacupari. Você que tem. Pega assim umas sete folhas. Mói num pilão. Ou ferve. Ou chupa, né? É tipo uma jabuticabinha. Mas é bem diferente, né? Azedinha. É azedinha. Mas eu adoro ela, tá? Adoro. Isso aqui me acompanha desde criança. Eu lembro do meu pai. Meu pai ia no mato e catava para nós. Nós fazia festa em casa. Então aqui eu tenho o pé de bacupari. Então serve para um monte de doença. Serve para tirar energia negativa. Uma simpatia poderosa com isso aqui. Para quebrar a demanda. Você pega as cascas de vários bacupari. Seca ela. Ferve bem. Coloca sete gotas de mel. Sete gotas do teu perfume. Pode ser lavanda também, né? E toma do pescoço para baixo. Tá? Eu vou soltar o Ju que ele está agoniado. Tá? Ele está agoniado para andar. Ele é terrorista mesmo, tá, gente? É terrorista. E o pai... Esse aí o pai ganhou de presente no dia do aniversário, né? Eu quase mandei levar de novo, né? Mas presente de aniversário. Meu pai disse assim, né? A gente não nega presente de ninguém. E hoje eu sou apaixonado por ele. E todo mundo se apaixonou. Mas eu já não queria porque eu me apaixono. Aí depois, né? A gente tem que dar todo o carinho. Tratar bem. Odeio, gente. Olha, vocês querem ver o pai, o William, ficar bravo? É a pessoa chegar na minha casa e se incomodar com meus cachorros e meus gatos. Eu digo... Olha, já digo na cara que eu sou bocudo, né? Eu já falo se está incomodado, descomodado é que se muda. Os cachorros chegou primeiro. É, chegou primeiro, o gato chegou primeiro. Não gosto de gato dentro de casa, mas também não sou contra quem tem, né? Se a gente... É melhor um gato dentro de casa que você é uma pessoa maléfica, invejosa, zeca pimenteira, fofoqueiro... A pessoa que não gosta de bicho é que não presta. Não presta. Olha, simpatia, pai Lê. Chegou na tua casa, invocou com o teu cachorro. Quer saber se a pessoa presta. Invocou com o teu gato, que nem é dela, não é ela que trata, não é ela que cuida. Invocou com eles, ela não presta. Não presta. Ela fala, ai, não gosto de cachorro. Pode, pode prestar atenção. Cachorro é de algum, né? Gato de Exu. E os meus gatos aqui, os Exu pegam, cruzam, os caboclos cruzam e benzem. Então, não gostou dos meus gatos, não gostou dos meus bichinhos de estimação, não presta. Porque é uma pessoa que não gosta de um gato, de um cachorro, tá? É uma pessoa que não presta. Então, já tá aí uma grande simpatia. Chegou alguém na tua casa, virou invocar, pode largar a mão. Já aconteceu aqui em casa, já, né? Ixi, mas esse cachorro... Não gosto de bicho, nem vem aqui, que vai passar raiva. Então, não venha na minha casa, tá? Se for pra maltratar os meus bichinhos, que vá pro Quinto dos Infernos, onde o galo não canta, o sino não tine, fique pra lá. Porque eu não vou deixar, né, de dar carinho aos meus bichinhos de estimação, às minhas coisas, por causa de uma pessoa, tá entendendo? E eu acho, assim, que uma pessoa, pra não gostar de um animalzinho, de um bichinho, é porque ela tem um problema muito sério na vida. Desculpa, vai ter... Se não tem, vai ter. Então, tá aqui o pé de Bacupari, carregado, que carrega o ano inteiro. Eu vou cortar até almoço pra levar pras crianças, que as crianças adoram, tá? E pra quem tem câncer, gente, chupar essa frutinha aqui, fazer um chazinho da casca, tomar, né, uma aguinha pura de poço, que essas águas hoje de torneira têm muito cloro. É maravilhoso, né, Pai Lê? Sim. Então, tá aí o pé de Bacupari, aqui do Templo de Girasol, coletando as plantas que tem aqui. Muito axé, muita força, muita luz e muita macumba no rabo dos outros. Pai. 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 Pai.